Hoje é um dia muito especial para mim. Nessa festa, diante de meus familiares e amigos, eu agradeço a Deus pelo dom da vida, por ter me sustentado e me abençoado com grandes coisas que fazem sentido a minha existência. Obrigada, Senhor, pela linda família que o Senhor me deu, pelo meu esposo Marcones, meu grande companheiro, pelos meus quatro filhos, Caio Henrique, Karen Cristine, Calam Pietro e Ariana. Nesses 40 anos de vida que comemoro hoje, entre muitos presentes que Deus me deu, eu quero agradecer pela minha profissão. No início, eu relutei em praticar, mas essa resistência me fez perceber o quanto é importante ter um ofício. Obrigada, minha mãe, pelo incentivo, pelo meu irmão, Walter Lee, por investir em mim, pelo meu pai, Valdeli, meu irmão, Valdeli e Júnior, além de família, são meus colegas de trabalho, e pela Gaiane, pela amizade e profissionalismo. Ser profissional da beleza é um dom de Deus. Eu sinto o maior prazer em pegar um cabelo todo satisfeito com uma vida, feio mesmo, e transformá-los em um lindo, brilhoso e solto. Ver a satisfação do trabalho que faço nas minhas clientes é um orgulho para mim. Entre várias que passam pelas minhas mãos, eu quero destacar uma, que se não for a primeira, é a mais antiga cliente, amiga, Francina. Está comigo há mais de 17 anos. Muito obrigada pela fidelidade, Fran. Já faz alguns anos que eu venho presenteando aquelas clientes mais assíduas no salão. Aquelas que, toda semana, algumas, até mais de uma vez na semana, vão ao salão para realçar sua beleza. Entre elas, eu quero destacar Banda. Francesinha com florzinha na mão. Daisy. Sempre caladinha e atenta. Cremio. Nunca chega no horário marcado. Carla. Pontual. Nazaré. Tratamento completo para tirar uma soneca. Clema. Chega no horário marcado em sua cor preferida dourada. Leia. Chique pele. Sua cor favorita. Eliane. Cabelo, sobrancelha e pé. Andréia. Francesinha no pé e sobrancelhas. E, em primeiríssimo lugar, a minha cliente que viu. O horário dela, ninguém passa na frente. Aquela que, se não vir na semana, eu ligo para saber se está bem. É ela, minha cliente que mais marcou horários em um ano. Raquel. Obrigada, suas lindas. Eu não tenho apenas clientes. Eu tenho pessoas abençoadas que abençoam a minha vida.